Olá, meu nome é Yuna Kim, autora do livro Aprendendo Rangã. Hoje vamos corrigir primeiro a lição de casa. Então, na página 113 nós temos uma tabela. Na primeira coluna que no livro já está preenchido, com base nisso você vai preencher as outras duas colunas. A primeira está escrita assim, Sawa, de funcionário comum. E está escrito o nome completo, Hasegi. Como você chamaria? Aqui como não tem o cargo, muitas vezes, principalmente como de igual para igual ou de cima para baixo, quem está acima de você no cargo, por exemplo, pode chamar pelo nome, mas colocar o X no final. Sengishi, o nome e o X. E ali do lado, o tracinho, porque ainda não tem cargo. Como seria na próxima linha? Está escrito DERI e está escrito entre parênteses, SONG, KIN. SONG é o quê? Sobrenome. KIN é o sobrenome. Então, vamos lá. Como seria se você for chamar pelo cargo? DERI NIN. É importante você sempre colocar o NIN no final. Agora, se você for chamar com o sobrenome, porque tem o sobrenome do lado, é para você usar. Como você chamaria? KIN TERI NIN. Está vendo que está meio cinza, clarinho? É para você escrever em cima, tá bom? E entre os coreanos, dentro da empresa, se você tem o mesmo cargo, mesma idade, você tem que chamar com respeito, NIN. Mas, por exemplo, se for uma pessoa que tem o cargo acima de você ou seu chefe, ele pode até te chamar de KIN DERI, sem o NIN no final. Vamos seguir para a próxima linha. Aqui está escrito KIN DERI, e o sobrenome? IN. Como seria? Então, só chamando pelo cargo? KIN DERI NIN. Agora, com o sobrenome? IN KIN DERI NIN. Ou, se alguém for, o chefe pode chamar de IN KIN DERI NIN. IN KIN DERI NIN, continuando. CHAJAN é o cargo, sobrenome? KIN DERI NIN, então, como ficaria CHAJAN NIN. E usando o sobrenome? KIN DERI NIN. Como eu falei antes também, se for do cargo acima, de repente, o chefe ou o presidente da igreja pode chamar de KIN DERI NIN. Agora, KIN DERI NIN. E o sobrenome é KIN DERI NIN. Como seria chamar só com o cargo? KWAJAN NIN. Escreveram certinho? É só colocar o KIN DERI NIN no final, né? Continuando do lado, usando o sobrenome é KANG KHAJAN NIN. KANG KHAJAN NIN. Agora, continuando a tabela, na página 114. KUJAN é o cargo e o sobrenome é KIN. KANG KHAJAN NIN. KANG KHAJAN NIN. Então, KUJAN NIN ficaria o cargo KUJAN NIN. E usando o sobrenome ficaria KIN KUJAN NIN. KIN KUJAN NIN. Acompanhe aqui e veja se você escreveu corretamente. Próximo cargo é KANG KHAJAN NIN. KANG KHAJAN NIN. KANG KHAJAN NIN. KANG KHAJAN NIN. O próximo cargo é KANG KHAJAN NIN. E o sobrenome KUJAN NIN. Só chamando pelo cargo, ia ficar KANG KHAJAN NIN. KANG KHAJAN NIN. KANG KHAJAN NIN. Usando o sobrenome ficaria ANK KHAJAN NIN. ANK KHAJAN NIN. Agora, o último cargo, TIMJAN e o sobrenome YANG. Ou ficaria se chamasse pelo cargo TIMJAN NIN. TIMJAN NIN. Usando o sobrenome YANG TIMJAN NIN. YANG TIMJAN NIN. Espero que vocês tenham acertado. Deixem certinho. Acompanhem a tabela aqui e escrevam o livro de vocês corretamente. Agora, corrigindo, na página 114, está escrito para você colocar o organograma da sua empresa, né? Então, eu vou colocar aqui o mais comum e aí você compara com a sua empresa. Claro que não dá para todo mundo ser igual, mas eu coloquei do cargo mais alto, até o mais baixo cabo, tá? Então, acompanhem comigo. Vou repetir cada cargo duas vezes para treinar a pronúncia. SÁJAN NIN. SÁJAN NIN. PÚ SÁJAN NIN. PÚ SÁJAN NIN. TIMJAN NIN. TIMJAN NIN. QUA JÁJAN NIN. QUA JÁJAN NIN. TERIN NIN. TERIN NIN. E INTO. Último cargo, estagiário. Tá bom? Vamos agora continuar com a gramática que está logo abaixo na página 114. Como vocês têm no livro o significado de cada um, eu vou ler rápido e vou ler duas vezes para vocês treinarem a pronúncia. Tá bom? Eu não vou ficar dizendo o significado porque está escrito no livro de vocês e vocês têm o livro na mão. E aqui do lado também está escrito e você pode acompanhar. 歲LE de baixo. peuvent se Ward. ESCIESE ABRAS red yaş dude. ESCIESE ABRAS redパ None. ESCIESE ABRAS red app Tay dual dire sufficiently. Como vocês viram, agora vamos ver uma observação. Ode. Ode é onde. Então, você vai usar esse ode para fazer as perguntas e nas respostas você vai usar esses outros vocabulários que a gente acabou de ver. Lado, direito, esquerdo, frente, atrás, tá? Então, só acompanhando, se você for ver, tem três frases de exemplo do logo abaixo do odin, né? Vamos ler juntos. Agora o primeiro caso. Hakkyô é escola, odin onde, isunika é ter. Onde está a escola? Abórdiga, odin onde, isunika é onde o pai está. Komur, odin onde, isunika é onde está, né? Então, onde está o prédio? Então, assim você vai fazer os próximos exercícios. Mas, para que você possa fazer o exercício como lição de casa, eu vou dar o primeiro e o segundo aqui juntos. Vamos fazer juntos aqui. E aí, o restante fica para a lição de casa. Pode ser? O primeiro exercício tem os pontilhados, o ha, tem o isunika, o ponto de interrogação. Então, tem o que? A gente vai ter que ver a resposta aí embaixo, para saber como a gente vai preencher esses espaços em branco, tá? Então, logo abaixo está escrito koyaigá, pontinhos, isunika. Então, em cima, isunika é o teira alguma coisa, né? Embaixo está dizendo gato. Agora, no meu caso aqui, eu escrevi assim. Damu, ape, boga, isunika. Damu é a árvore, ape é na frente. Boga, mo é o que? Isunika. Então, o que está na frente da árvore? Embaixo é a resposta. O gato está na frente da árvore. Então, você vai ver as respostas aqui marcadas em azul. Então, com essas ideias, dá uma pensadinha para você poder fazer os outros exercícios. Vamos lá, vou dar mais um aqui. Dá pontilhado, isunika. E ponto de interrogação. E embaixo, está escrito assim. Omoni keso, que é a mãe, né? Pontinhos. Kesinida, está. Lembra aqui, tá? É de ter, mas no estado informal. Mas, se você tem que mostrar respeito e dizer que está, você tem que usar, em vez de isunika, kesinida. Por isso, aqui na resposta, como começa com omoni keso, terminou com kesinida. Então, a minha resposta, você pode conferir aqui do lado. Chiba ane, nu-ga, isunika. Chiba ane, é dentro. Nuga, é quem. Isunika, é está, né? Então, a resposta seria... Omoni keso, chiba ane, kesinida. Esses dois são os exemplos que eu dei para vocês. E assim, vocês vão fazer o restante. E vamos corrigir na próxima aula. Tentem dar uma leitinha na página 116 sobre Hadimar Ar. Se você conseguir, faz o exercício também. Porque aí você vai sentir qual é a sua dificuldade. E aí, acho que fica melhor, vai render mais para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje também. E que possam dar joinha aqui abaixo do vídeo. E até! E aí, acho que vocês tenham gostado da aula de hoje.